Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre jeans, jeans da C&A. Inclusive eu sou muito fã, porque lá tem os jeans que eu sempre falo pra vocês, jeans estruturado, estilo leves, bem sem lycra, sabe? Sem muita informação. Claro que assim, tem pra todos os estilos, mas pro estilo que eu gosto, mais clean, temos também. E eu sei que é um tipo de vídeo que vocês procuram muito, como usar jeans de uma maneira diferente. Peguei vários, vocês já mostram a minha arara aqui. Tem muita roupa legal. Eu trouxe apenas 60 peças pra gente gravar. E deixa eu contar que eu tô emocionada. Meu primeiro jeans 36. Ai, gente. Eu sei que pode ser bobagem pra muitos, mas não é pelo 36. É voltar ao meu corpo de antes, né, gente? Eu sei que existem mudanças, existe um período das mudanças que elas acontecem, mas finalmente voltamos e, ah, gente, quem não quer sentir bem, quer sentir como antes, né? Eu sei que a vida vira de ponta cabeça, mas é bom que a gente se reencontre pós-maternidade. E eu estou começando a me reencontrar, mesmo com tantas mudanças. Bom, deixa eu já mostrar esse look completo. Ih, mãe, eu vi um chorinho. Acabei de colocar, mas... Pera aí. Bom, deixa eu já mostrar. Coloquei com trendcoat. Inclusive, eu comprei esse trendcoat pra mim e não chegou ainda. Uma coisa que eu não amei, porque eu não tinha vestido pessoalmente, é que ele não tem a fita. Senti muita falta disso, sabe? Do cinto do trendcoat, que normalmente tem. Mas, gente, esse look aqui tá muito minha cara. O azul marinho, eu falei que é a minha cor 2024, que eu vou usar demais. Ele é maravilhoso. Aí eu vou falando pra vocês os preços e as informações. Mas, assim, basicamente o vídeo é pra mostrar o jeans mesmo. E pra mostrar ideias do jeans, não é nem focado em C&A. É que esse vídeo acaba sendo C&A porque eu roubei as peças de lá, mas eu vou ter que devolver. Queria todas pra mim. Bom, então já segue esse look completo. Aprovadíssima por mim mesmo. Ah, acessório. Trouxe três brincos. Vou ver se eu mostro os três pra vocês. Gente, essa gota tá super na moda. E a própria Renner tem. Eu já provei o da Renner. Ele é pesado, viu? Ele, o grandão assim, é bem pesado. Gente, essa aqui é uma bitela de brinco. E ele é leve. Inclusive, eu acho que a palavra-chave de hoje, eu vou falar logo no começo, é bitel. Se você chegou até o final. E se você conhece essa palavra ou não conhece, me fala aqui se você usa essa bitela. Então, essa bitela de brinco custa R$49,90. E é levinho. Amei. E ó que minha orelha é bem rasgada. Bom, aí sobre a calça, R$36,00 já. Gente, tá estourando, claro. Não é um R$36,00 assim, confortável. Uba, uba. É um R$36,00 no talo da mandioca. Mas serviu, isso que importa. E ele custa R$1,89,90. Lembrando que, assim, calça de, gente, você sempre tem que comprar. Fechou essa daqui. Por mais que esteja estourando, como eu estou no processo de volta, então já já tá mais confortável. Mas se eu pegar R$38,00, duas sentadas que eu for lá almoçar e tudo, já tá grande a calça. Essa bolsinha é minha. O sapato é daqui. Gente, ai, perdão. Esse escarpão da CA, eu super recomendo. Ele é uma graça. Ele tem mais ou menos uns três dedos de saldo. E fica muito estiloso. Eu tenho um slingback branco desse, lá da Zara. Sempre me perguntam sobre ele. Eu não tenho mais o link, porque ele é antigo. E eu recomendo esse aqui no lugar. E eu recomendo não só porque eu tenho um parecido, mas porque eu uso muito esse sapato branco. E fica muito legal. Deixa eu tirar a bolsa aqui pra eu almoçar pra vocês. Ai, o look completo. Ah, outra coisa. Muita... Dá pra fazer muito look legal lá na CEA com camisetas estampadas. Eu tô gostando muito, gente. A CEA tem muitas. Apesar de eu não ser da estampa, elas ficam tão bonitas. Então, eu acho que eu gosto de você colocar algum casaco, sabe? Que tem alguma informação embaixo. Que eu tô curtindo muito. Também comprei. Tá pra chegar as minhas. Eu acho que tem até pacotes pra eu abrir. Ó, o trend coat custa R$359,00. É tamanho P. A camiseta é... A média ficou perfeita. E ela custa... Vamos lá. R$69,90. E aí, eu de frente... Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Agora sim. Aí o certo é arrumar direitinho. Ou pôr tudo. Tudo por dentro. Deixar só caidinho aqui. Mas eu de frente. Eu sei que a calça tá estourando, gente. Tenham paciência. Então, tamo voltando aos poucos. Mas aí, tipo assim, semana que vem, nesse ritmo, vai tá soltinha. Eu de ladinho... Inclusive, eu já vou entrar no aplicativo e vou comprar. Porque olha o bumbum dessa calça. Gente, ficou muito bonita. Por quê? O bolso, ele é alto. Então, eu fico com o bumbum daqui. A calça do bumbum fica feio quando o bolso é mais baixo. Aí, você fica com aquela bunda chapada. Nossa, gente. Desculpa. Esse vídeo, eu começo entrando no 36. Ele não vai ser um vídeo fácil pra vocês. Se preparem. Brincadeira, gente. Bom, segue no que completa e vamos lá no próximo. Ai, eu tô me amando, pessoal. São peças separadas, mas dá um conjunto perfeito. Inclusive, eu trouxe até uma outra cor, uma outra opção que temos lá, que não tinha na loja física, por isso que eu não trouxe o conjunto inteiro. Tem no verde, se eu não me engano, tem no marrom, tem no off e todos combinando com a calça. Nossa, gente, tá tão lindo. Olha esse tricô. Olha a trama dele. É absurdo. É muito, muito, muito bonito mesmo. Sabe aquele negócio bem trabalhado? Porque tem uns que não sei, e não tem essa mesma textura tão aparente. Não é tão bonitão. Esse aqui, ele é tamanho médio e custa R$15,9,90. Achei que ficou perfeito. Eu sempre prego o tricô um tamanho a mais. A calça é tamanho 38. Eu coloquei com uma bota porque é o que eu pensei. Eu queria colocar uma sandália cor da minha pele pra ficar uma extensão e não brigar com o look. Só que eu tô com um look muito quentinho pra colocar uma sandália. E a bota, ela ficou boa. Ela dá um acabamento de inverno e se eu fizer certo a barra, ela cobre bem porque ela é uma wide leg bem ampla. Amei. Aí, ó. Ela é a cintura bem alta. Uma dica importante é que essa calça eu usei muito na gestação, assim. É uma calça que eu recomendo pra quem tiver gravidinha. Já pega um pouco a mais. Você não vai usar até o finalzão porque possivelmente não vai servir. Mas você consegue aproveitar, ó. Porque ela tem elástico. E é uma calça que lá na C&A sempre tem muitas opções de cores. Eu não sei o valor porque tá sem etiqueta. Mas tá com um tamanho aqui. Ela é tamanho 30. Ah, não. tá com a etiqueta simples. Peraí. Eu vou pagando bundinho aqui. 179,90. Ela é uma delícia. Bem levinha mesmo. E é isso. Eu amei, gente. Segue o look completo. Aprovadíssimo. Já vai deixando o like. Já vai vendo se você inscrito no canal. Mas se você se inscreve, o YouTube te desinscreve. Então se inscreve de novo e ativa a notificação pra não perder nada. E vamos para o próximo look. Piriguete na medida. O que vocês acham? Nossa, eu achei lindo esse vestido. Ele vestiu super bem. Por que eu falei que ele é o piriguete na medida? Porque o saiote dele é em V. Então aqui na frente ele tem o comprimento perfeito. Só que a lateral ele é curta e não dá a impressão que você tá com algo curto. E aí você vira de novo ele cresce atrás. Eu acho o máximo o vestido quando ele se preocupa com esse detalhe. Porque o boom da gente automaticamente arrebita. E conforme arrebita se às vezes é muito curto o negócio fica assim, sabe? Longo na frente tipo ok na frente e absurdo atrás. Esse não. Ele dá um detalhe. Gente, o Luquinha tá rasgando o dentinho. Ele tá dando bastante baile na gente hoje. Com a bota eu coloquei. Mas assim, se você quiser colocar com uma sandália dá. Com outros tipos de bota também dá. E com o tênis também dá. Ainda mais porque eu acho o máximo quando o detalhe os botões não são aparentes. São botões embutidos. E aí você consegue abusar ainda mais dos acessórios, do calçado. Porque nada briga, sabe? Às vezes você tem um botão de acetato ele puxa uma pegada mais natural. Então eu sinto que ele conversa mais com o verão, com sandália. Já esse, pelo botão ser embutido não tem nenhum detalhe, o que você jogar de calçado embaixo você consegue mudar completamente a proposta do look. Amei. Com meu brinco. Gente, esse brinco tá lindo, né? Ó, o brinco com esse vestido e um salto alto, uma tira fina, fica super fofo pra você ir num barzinho à noite, por exemplo. Então, N possibilidades. Preços e tamanhos. Eu achei que o tamanho ficou ótimo pra mim. É tamanho M custa R$1,89,90. Não pegaria P. Gostei bastante. Eu não sei porque eu senti que esse look fica melhor pra usar de dia. Tipo hoje, assim, ó. Que tá um dia nublado, sabe? Um vestido leve, gostoso. Já coloco uma bota se chover. Mas tá quente. Tá frio, mas tá quente. Eu acho que vai ser assim o nosso outono e inverno, viu? Teremos poucos dias de frio e a maioria deles quente. Gostei. Achei lindo. Esse aqui é tamanho P, ó. P não tá dando, pessoal. Vocês enquanto vê a amamentação, eu não sei como funciona, mas imagino que o seio vai dar uma boa diminuída quando eu parar total de amamentar. E aí o P não rolou, porém, no comprimento eu já achei que o P ficou bonito. Mas no mesmo assim não pegaria, claro, porque não fica legal. É um detalhe importante, viu, pessoal? Usar a blusa assim, estourando, não fica bonito, né? Com certeza uns shortinhos. Esse aqui, eu tenho problema de ficar com a perninha assada, então eu preciso usar shorts. Mas tomem cuidado, você que não precisa, gente, porque marca seu litio não fica muito bonito, sabe? Não quero deixar vocês encanadas com detalhes, mas são os detalhes que fazem toda a diferença. Inclusive, eu quero comprar na Shein, toda a dica, na Sein Avene shortinhos pra usar por baixo, mas eu tenho um da Shein que ele é corte a laser, ele não tem aquele elástico, ele tem uma barra grossa que parte nossa barriga. Eu quero comprar vários desse aí, depois eu vejo se eu acho o link pra vocês, pra usar como calcinha. O dia que eu usar com um vestido desse, normalmente eu uso calcinha e ele, eu quero usar só ele como calcinha, porque é tão fininho, tão levinho, e faz a dupla função de ficar confortável, gostoso e não assar a perna. Nossa, gente, que graça. Ó, amei com o vestido com a bota e a bolsa e vamos ver que eu sei que ele é B e ele custa R$169,90. Lembrando, pessoal, que a C&A ela tem cupom de 15, 20% direto, tá rolando. Já me acompanha no Instagram, aqui também, pra vocês não perderem essas promoções, porque assim, esse valor que eu tô falando pra vocês é se você for lá na loja física. Na loja física, você também pode escanear a etiqueta e colocar o cupom de desconto e o código de consultor, ali, a Bia vai deixar aqui na tela. O cupom sempre tá mudando, então você tem que acompanhar. Mas o código de consultor é sempre Rita Saray. Vocês podem programar pra retirar em até duas horas, é o máximo. Vocês podem dar uma volta do shopping e depois voltar a buscar a compra. Ou entregar na sua casa, que é melhor ainda. Pode depois trocar na loja se não gostar ou devolver o produto em dar sete dias, certo? Então, gostei. Com o salário pronto. Amigas da saia, vocês aprovam ou desaprovam esse look. Coloquei duas opções de calçado porque eu não tive... Porque eu fiquei muito na dúvida, não tive coragem de colocar um ou outro. Porque eu pensei, qual a questão de camiseta curta? O tênis condiz mais com o look. Já pra eu usar com uma bota, eu fiz questão de experimentar, porque eu quero colocar um casaco e a gente tira dúvidas juntas se vocês gostam ou não. Pessoal, eu tô curtindo muito essas camisetas da C&A. Tem várias opções e os preços são ótimos. Normalmente varia de R$49,90, R$59,90 e R$69,90. Elas são de algodão. A média tá ficando perfeita em mim. Aí de ladinho, a saia e de bumbum. Essa saia aqui de PU, ela é tamanho R$38,00 e custa R$17,9,90. E ela tem uma fenda aqui. A minha bagunça tá ficando ali. E é isso, super aprovada. Então, já segue o look completo. Me fala se vocês curtem mais a bota. Essa bota que vocês vão perguntar ela é da Arezzo. E oi, o sambinha preso. Agora, deu até o sambinha aqui. Deixa eu colocar o casaco pra gente ver. Eu sou muito fã da textura que o couro dá. Sabe? Do efeito que ele dá pro look. Eu amei, gente. O que vocês acham? Fica uma pegada sensual essa fenda. Aí as saias, até pra quem não é acostumado a saia, usa saia. Tá super na moda. Eu mesma tô usando. Já tava eu e minha mãe de saia. Estamos alinhadas com esse acessório. Gente, ficou muito legal. Amei. E claro, já é um pouco mais frio. Você pode colocar, ao invés de uma algodão, pode colocar uma arrumadinha, pode colocar um tricô. Várias opções. Pode colocar até uma camisa, vai ficar bem legal. E é isso. Aprovado? segue o look completo e vamos para o próximo. Eu amei esse look. Só que eu sou muito chata com cor de jeans. Claro, eu gosto de jeans muito verdadeiros. Vocês percebem que ele puxa um levemente amareladinho? Eu não sei explicar, gente. Ela não tá assim. Ela cumpre 80% do que eu gosto. Só que eu senti um leve, assim, desbotado que eu não gosto 100%. Essa camisa, gente, ela é linda. Tem no branco e no azul. Eu amei ela. Eu já provei no P, aliás, no M. ela fica um pouco mais larga. Quando você pega a numeração maior dela, ela é uma camisa acroupa. Então, você ganha mais lateral e nem tanto comprimento. Deve ser bem pouquinho. Essa aqui é a P. Ficou ótima, mesmo eu usando bastante médio. E a calça? Gente, vocês estão percebendo esse movimento da Super Ward Leg? Que é a tal da calça de shopping. Tem um provador da Renner que eu vi que vocês me zoaram. Eu tava com uma calça dessa da Zara. Eles falaram que essa calça não entra na moda que ela é ridícula. Eu sei que já, já. Eu nem ligo, gente. Porque eu sei que já, vocês vão estar querendo usar também. E também, se não quiser, tá tudo certo. Meus looks, minhas regras. Mas essa calça está na moda. Sinto lhes dizer. A gente já usou lá atrás, né? E voltou. Essa aqui é tamanho 38 e custa R$149,90. Eu achei aquela primeira calça que eu entrei no tamanho 36. Eu entrei. Mas eu não tô ainda tão dentro, sabe? Do 36. Ô, gente. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês. A minha fica igualzinha, gente. Essas calças assim, elas deixam um bumum meio estranho. Elas dão uma racha na bunda e deixam a bunda sem aquele formato. Não sei porquê, ó. Ela não faz isso aqui na bunda. A minha fica exatamente assim, ó. Fica meio esquisitona. Deixa eu mostrar pra vocês que eu trouxe uns acessórios. Além do brinco, esse brinco eu achei maravilhoso, super levinho. Eu trouxe mais dois e com esse look eu acho que vai casar bem. Pera aí. Eu trouxe esses dois slings que estão maravilhosos, mas eu acho que não vai dar pra usar hoje. Não trouxe nada que combinasse com eles. Olha que lindo, gente. Essa cor tá maravilhosa e olha o preço. R$149,90. Tem alguns que tem bastante fivela. Todas as marcas fizeram, inclusive Arezzo. Mas eu, sinceramente, prefiro assim. Sem nada, sabe? Não briga. Eu não sou muito de fivelinho. Eu prefiro coisa mais clean nesse sentido. E ó, que delícia o saltinho. Perfeito. E deixa eu mostrar os acessórios. Deixa eu contar aqui que no nosso banheiro novo temos um espelho agora grandão. Então deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um que eu estava. Aí eu quero provar com este aqui. Olha que linda essa pérola porque vai combinar com o estilo que eu tô. E temos também essa dupla que é essa argola com essa argola. Tá na média, pessoal? Ai, não reparem que eu comi toda a minha unha, viu? Fiquei duas semanas sem fazer. Ó, R$69,90 a dupla de argola. R$69,90 a pérola. E R$49,90 a gotinha. Peraí que eu já deixo os links pra vocês. Vamos colocar. Gente, eu curti. E olha que eu sou muito do brinco pequeno. Olha só que bonito. Eu não sei se eu uso. não quero me arriscar até. Porque ele dá um super tchan no look. Vamos até olhar com o look completo. E pasmem pelo tamanho que é. Olha o tamanho dessa bola. Não é pesada, gente. E eu não aguento o brinco pesado. Nossa, gente, quando a nossa franja tá bonita a gente fica tão chata, né? Desculpa, Brasil. Peraí, deixa eu olhar lá. Eu falo, franja... Se você tá com a franja bonita e seu cabelo tá bonito. Se você tá com a franja feia você pode tá com o cabelo. Ai, a sentida de mim está me incomodando. Você pode tá com o cabelo que não fica legal. Ó. Vou já mostrar pra vocês como dá um tchano o acessório. Gente, eu queria muito ser a doida do acessório e usar coisas assim mas eu nunca uso. E realmente entregou tudo. Amei. Então, segue o look completo de bolsinha, minha. Cadê minha bolsa azul? Ai, a gente tá perdida. E vamos lá no próximo look. Eu amei esse look. O que vocês acham? Eu até ia colocar com o meu mocassim que eu tenho mocassim dessa cor que daí também fica super combinando. Só que eu lembrei do sapato e falei, não acredito que temos o look para esse sapato. Olha lá. O brinco. Gente, esse brinco vai. A camisa. Essa camisa é um detalhe importante que eu vou deixar o link pra vocês. Só que o botão dela ela não fecha até aqui. Então, ela é uma camisa naturalmente despojada. É pra usar aberta mesmo, tá? Esse short saia, deixa eu contar a história dele. Ele é o meu recebidos pagos ganhos da C&A. Acabou de chegar do correio e eu tirei. Não é das coisas que eu trouxe. E ele tem um conjunto com o blazer só que o blazer não veio ainda. E olha só como eu já vou super desmembrá-lo e usar de várias maneiras. Detalhe importante. Ele é short saia. Então, ele tem um comprimento muito bom na frente, assim, no limite do curto. Só que aí de ladinho ele arrebita. E atrás, ó. Ele é curtinho. Gente, o celulite tá gritando, né? Como muda a pele depois da gravidez. Durante a gravidez eu forrei e sigo forrado. Não melhorou muito ainda. E o calçado. Gente, que graça. Que graça. Ele é o 36. A cor é maravilhosa. Eu vou recomendar demais pra vocês. Por quê? Eu tenho um desse da Shein desse tom porque logo que lançou a moda eu queria porque eu queria um sabado dessa cor. só que o meu ele é mais boneca. Ele tem uns lacinhos. Esse aqui eu gosto muito mais porque não tem nenhum detalhe. Esse aqui é o 36. Eu calço o 5,6. Eu achei que ele tá no limite do meu calcanhar. 4 precisaria ser o 7. Só que aí eu sinto que se eu pegar o 7 vai ficar escapando do pé. Então, eu vou ficar com esse mesmo. E viu? Eu gostei do detalhe dessa camisa. É que aqui eu tô muito socialzinha. Talvez nem precisaria ser uma camisa tão despojada. Mas pra vida tá uma camisa bem bacana. Vocês gostaram desse look, gente? Eu fiquei muito empolgada. Ah, detalhe importante. Tem várias combinações de roupas aqui bem estilosas que fariam sentido nesse look. Deixa eu já mostrar pra vocês. Possivelmente, a gente não vai ter o link de muita coisa aqui porque nem na loja tinha. Essa aqui eu já comprei pra mim que vai chegar. E ó, ela vai ficar perfeita com esse look. A gente como dentista sempre fala pras pessoas não abre tampa de coisa com o dente. Não queira abrir esmalte com o dente. Eu sendo dentista e fazendo o que eu não deve. Tudo eu vou enfiar o dente, gente. Eu entendo quem quebra o dente com essas artes porque eu sou a primeira que enfia o dente nas coisas. Ô, meu Deus. Peraí, quem enroscou? Essa aqui, gente. Olha que linda. Essa branca. Iria ficar perfeito. Só que essa, na loja não tem app. Então, eu duvido que a gente vai encontrar. Mas tudo que eu tiver de link eu deixo fixado no primeiro comentário e também na descrição. Deixa eu enroscar aqui pra fazer azul. Olha essa também. Só tinha PP. Olha que linda. Gente, fica muito estiloso o look assim. Eu gosto de coisa diferente, você já sabe. Quem tá comigo a maioria aqui gosta também. Então, se joga. E essa aqui discreta. Também vai ficar uma graça. Qual faz mais sentido pra vocês? Me falem. Ai, gente, eu amei. Você já sabe a minha empolgação diferente quando chega algo novo. Peraí. Mais um dos recebidos pagos ganhos. Essa sai aqui. Por quê? Esse, desde o ano passado. Quem garantiu? Eu acho ele incrível. Só que vendo com a saia, eu queria que fosse um pouco mais comprido. Eu adoro quando o blazer fica realmente oversized, que ele ficasse assim, sabe? Eu acho que dá outro acabamento. Quando fica assim, não é do jeito que eu gosto 100%. mas essa saia tá uma graça. Não sei se o ano passado tinha o conjunto inteiro. Esse ano eu não vi o blazer, mas já vou mostrar pra vocês o quanto ele é lindo, as cores. Aí a camiseta que eu mostrei, acho que no primeiro look, um dos looks, a cinza com azul, que eu também comprei, que vai chegar junto. A minha não chegou ainda. É um saco, né? As coisas que a gente compra online, eles mandam de várias lojas, então vai chegando por partes. Ah, deixa eu mostrar o brinco que eu mostrei pra vocês. a argola, olha que linda, a dourada, se eu não me engano, é um pouco menor e a prata é maior. Eu pus o brinco assim porque colocamos um calçado diferente, um mocacinho. Eu me lembro, essa sabada do palhaço, pode ser que pareça, pode ser, mas eu gosto dessas coisas estranhas. Ah, gente, eu curti muito. Mas, sinceramente, ainda pode ser que eu use desmembrado, pode ser que eu use mais essa saia com trade coat, que é aquele azul, o primeiro eu também comprei, que também vai chegar. E aí eu use, porque assim, ela é curtinha, já vou mostrar pra vocês, de ladinho. E de bumbum, certo? Então ela é uma saia curta. E eu não gostei dessa questão de ter ficado curto o blazer. Eu jurava que esse blazer ali era bem longo, porque eu já usei ele várias vezes e eu adoro ele. Então é isso, gente. Temos mais um look. Essa saia tamanho 38 e eu não sei o preço dela. 119,90. E a camiseta é média. Eu vou deixar os links pra vocês, ficando no primeiro comentário e também na descrição. Uma outra opção que a gente poderia provar, só pra tirar dúvida, é colocar com um tênis branco, uma camisetinha branca. Vocês aguentam mais um pouquinho? Já vai deixando o like pra fortalecer? Aqui, ó. Eu sempre falo assim, vocês querem ver? Eu sei que vocês querem ver. Peraí que eu vou mostrar. Pronto. Agora sim, temos um look. Ai, gente, ficou bem melhor. Eu sei que vocês não gostam quando eu vou muito além com essas coisas diferentes. Eu acho que vocês vão preferir dessa maneira. E eu, sinceramente, também gostei mais. Com o tênis branco, a camiseta branca, inclusive essas camisetas da C.A. são ótimas, pessoal. Eu tenho uma bordô que eu não tô tirando. Custa R$45,90. E essa, acho que não é da mesma família. Custa R$49,90. Depois eu deixo pra vocês os links. Tanto da minha bordô, que é perfeita, podem se jogar tranquilamente, quanto essas. E alguém perguntou lá no meu Instagram o que eu acho da arrumadinha de algodão da Renner comparado a essa arrumadinha de algodão da C.A. São propostas diferentes. Porque a da Renner, deixa eu te guardar isso aqui. A da Renner, ela é uma arrumadinha de algodão com uma gola fininha e um pouco mais compacta. Por mais que você pegue um tamanho a mais, ela vai ficar mais slim. A camiseta da C.A. realmente é uma camiseta, sabe? Ela vai ficar estilo uma camiseta masculina solta. Então, sinceramente, eu gosto das duas. E são propostas completamente diferentes. Se você quiser fazer um look bem despojadão, a da C.A. ficou muito legal. Se você quiser um look algodão arrumadinha, mais slim, é a da Renner. Mas o que eu gosto muito das duas, que eu recomendo, por elas serem camisetas que não tem elastano. Isso é o principal ponto. A da C.A. eu não lavei, tipo, várias vezes pra eu saber em relação à qualidade. A da Renner eu sei que funciona super bem. Ela é ótima, tá? Bom, e aí eu coloquei um Nike, certo? A minha C.A. 38 E esse blazer até fiquei curiosa, gente, pra ver? É tamanho P. Eu acho que se eu comprasse hoje eu pegaria o médio pra que ficasse um pouquinho mais comprido. Então, segue o completo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. A ideia é ter feito só jeans. Eu gravei um só jeans e um só look. Eu achei que ia dar dois vídeos. No fim, algumas calças que eu não gostei tanto e alguns looks que acabou não funcionando. Acabei usando as coisas que chegaram que eu amei. Então, é isso. Foi um vídeo muito gostoso. Eu me diverti bastante. Espero que vocês estão bem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Durante esse ano eu vou falar muito sobre a questão da doação do Rio Grande do Sul porque a gente viu a situação que eles estão extremamente tristes. Não vai passar tão rápido. E eu sei que com o passar dos dias, semanas, meses a gente vai acabar se esquecendo. Mas eles vão precisar não só da doação que nós estamos fazendo agora mas que eles precisam de atenção durante todo esse ano e os próximos anos. Enfim, tudo que vocês puderem ajudar. Mexam no guarda-roupa de vocês. Tirem coisas. O meu desapego que ia rolar em breve que eu tava enrolando porque o Luquinha dando bastante trabalho e eu acabo não tendo tempo. Não vai rolar mais. tudo que eu tinha do Lucas, meu, da época que eu tava grávida, tudo eu já mandei. Mandei pelo Correios. Até quero ver em outras formas de enviar. Fiz uma vaquinha numa live aqui. Bastante gente ajudou. Posso deixar nesse vídeo que esse vídeo vai sair na quarta mesmo. Ainda vai tá rolando na vaquinha. Vocês puderem ajudar com qualquer coisa que um real. Falar, mas eu já doei, sei lá, cem reais pra algum lugar. Põe mais um real aqui e tá tudo certo. É uma vaquinha 100% transparente. Todos os... O que for comprado vai ser prestado contas, tá, pessoal? Mas é uma maneira também que eu tentei ajudar. Ajudei também num grupo de mulheres. Mandei as minhas roupas, mandei os meus calçados. Minha mãe separou. Nossa, que minha mãe tem que... A casa da mãe da noite é mais antiga. Tem mais coisas guardadas. Minha mãe separou bilhões de coisas. Muita coisa pra cachorro. Minha mãe, como tem cachorro, tem cinco. Tinha coleirinha, tinha casinha, tinha ração que às vezes eles não se adaptaram. Tinha ração lá. Então, tinha muita coisa. Medicamento que eles pararam de tomar. Tudo que vocês tiverem, pessoal, é o momento da gente estar ajudando que Deus sempre retribui tudo aquele bem que a gente faz pro outro. Volta pra nós. Então, como esses vídeos ficam pra sempre aqui no canal e como as coisas não vão melhorar, infelizmente, em questão de ah, o sol saiu e a água secou, eles vão precisar de muito, muita ajuda, muita atenção e espero que você... Que cada um se fizer um pinguinho, gente, tenho certeza que eles vão se reerguer mais rápido porque fácil não vai ser. A gente já sabe, vai precisar de tempo e não precisa só de dinheiro. Não adianta a gente só... Com esse dinheiro que eu tô arrecadando pra vocês, eu vou comprar itens porque lá não tem como eles comprarem as coisas, coisas não chegam. Então, nesse momento, principalmente, estão falando muito sobre meia, cobertor, lingerie, calcinha, sutiã, porque isso é uma coisa que as pessoas não dão, plus size, comida enlatada, cesta básica, masculino, eu sei que os homens eles têm... Não tem tanta roupa igual a gente. A gente se abrir o armário, dá pra chacoalhar e achar muita coisa sem uso. Homem acaba não comprando tanto e não tem tanto o que se desfazer. Então, deem uma olhada nos maridos, irmãos, em bom estado, nada que você iria jogar fora e, ah, vou pôr pra doar. Coisas boas, tá, que eles estão precisando. Boas em sentido assim, vocês entenderam, né, gente? Em conduzição de uso, porque o que a gente tá vendo de coisa rasgada, eu vi até o pessoal pegando sarna lá com as coisas que estavam sendo doadas, gente, cuidado, né? A gente tá querendo o melhor pro outro e não, né? Toda desgraça é pouca, pelo amor de Deus. Um beijo, vem com Deus e é isso, vídeo é um reflexo e qual que era a palavra-chave que eu falei? Bitela, se você chegou até o final. Até mais!